Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir o tema do fim de vida. A minha exposição vai ser dividida em mais ou menos duas etapas. A primeira etapa eu vou falar de alguns aspectos relacionados à área da saúde e o modo como a morte é definida e, sobretudo, colocar duas questões principais. O caráter natural ou social da morte e a questão também da decisão de quem decide sobre a morte. A segunda etapa, embora eu vá recorrer também a uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela vai tratar de aspectos mais filosóficos da questão, mais especificamente do que significa a terminalidade da vida para um indivíduo que possui o poder de deliberar sobre a sua própria existência. Bom, então, começando, a gente poderia dizer que há algumas caracterizações do que seja a morte, a morte clínica, a morte clínica que até muito tempo foi considerada nos mais diversos países e, sobretudo, a população em geral, o público leigo, considera morte, propriamente dita, que é o fim das funções circulatórias e respiratórias, ou seja, quando o coração e o pulmão, eles param de funcionar. Nós temos o sentido também de morte cerebral, que é quando o cérebro, as funções cerebrais, especificamente e exclusivamente elas chegam a termo, a morte encefálica, que inclui o cérebro e todo o tronco encefálico, e um conceito de morte que vai sendo construído a partir daí, que está relacionado à circulação extracorpórea, que é mais uma tentativa de mostrar como as intervenções tecnológicas dos últimos tempos, elas criam uma percepção diferenciada da morte. E aí, então, a gente entra com aquela questão que eu tinha colocado inicialmente, que é a morte, a morte hoje. A gente pode dizer que existe um tempo certo para se morrer? Existe um momento certo para que o indivíduo seja considerado, tendo terminado a sua existência? Ou a morte é uma, na era da tecnologia, ela é muito mais uma construção social? Então, o objetivo dessa primeira parte é justamente tentar mostrar que hoje em dia nós dispomos de vários dispositivos, entre eles a circulação extracorpórea, que permitem que um corpo, ele seja, quando uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, o coração, ele é retirado do corpo e todo o processo circulatório passa a se dar por canais que, na verdade, não são internos ao próprio indivíduo, né? Por isso, circulação extracorpórea. Então, nós temos, num contexto como esse, nós temos a reanimação, nós temos circunstâncias, momentos em que um coração e as funções respiratórias de um indivíduo, elas começam a falhar e esse indivíduo, ele é reanimado. Vocês conhecem o termo, né? De uso comum, né? A reanimação envolve uma série de procedimentos, choques, que fazem com que o indivíduo, o coração de um indivíduo, volte a bater, né? Num caso como esse, fica claro que em um contexto onde nós não dispuséssemos da técnica, aquele indivíduo iria morrer, né? E, num contexto em que o indivíduo encontra-se dentro de uma instituição de saúde, de um hospital, de um pronto-socorro, isso dificilmente aconteceria dessa maneira, justamente porque há uma série de procedimentos que podem ser realizados para que a morte do indivíduo ou a parada cardíaca, ela seja definitiva, né? Então, dessa maneira, nós poderíamos dizer que o uso das tecnologias, quer dizer, o Alexandre, que é o coautor do capítulo desse livro, né? Ele costuma dizer que hoje as pessoas só morrem quando os médicos querem, né? Ou quando os profissionais da área de saúde querem, porque, caso contrário, é sempre possível se reanimar ou produzir uma respiração artificial e uma série de procedimentos que impedem a terminalidade, né? Bom, o termo, a morte clínica que diz respeito à circulação, ela foi considerada durante muito tempo o conceito de morte mais usual, né? Hoje nós temos países, por exemplo, que como a Holanda, utilizam a morte cerebral, a morte cerebral, como o que se considera o fim da vida, né? E existe também um indicativo de que, em casos de doação de órgãos, que os indivíduos sejam, os órgãos sejam transplantados antes da morte encefálico. Por quê? Porque o tempo, a distância de tempo, o lapso de tempo entre o término da circulação sanguínea e das funções respiratórias e a morte encefálica, a morte total, né? De todo o tronco encefálico, ela pode fazer com que os órgãos vitais sejam inutilizados para um transplante, ou seja, eles podem ser danificados e, nesse caso, não seria mais possível um transplante. Então, em muitos casos de pacientes terminais, onde está acertado por vontade do paciente que ele gostaria de ser um doador de órgãos, o que é feito é uma produção do fim dos batimentos cardíacos para que o indivíduo possa ser encaminhado para a doação dos órgãos antes da morte encefálica, né? Bom, a gente poderia também analisar a questão da morte ser um dado, hoje em dia, mais social ou mais natural em função de alguns experimentos de pensamento. Nós poderíamos imaginar, quer dizer, na verdade, a gente precisa imaginar pouco, né? Porque a gente conhece muitos casos desse tipo, de pessoas, de pacientes terminais que estão sendo submetidos a tratamentos extremamente tortuosos, né? Dolorosos, mas que gostariam de continuar vivos porque eles têm a esperança de que em algum momento surja uma cura para aquela doença ou que haja uma retomada, né? Das funções do organismo. Então, nesses casos, a gente poderia imaginar um paciente que é um homem de 90 anos de idade, né? Ele sabe que ele é um paciente terminal, no entanto, ele diz para os médicos, olha, eu quero que vocês utilizem todos os recursos disponíveis para que eu possa viver até o casamento da minha neta daqui a seis meses, né? Num caso como esse, vocês diriam que os profissionais da área de saúde deveriam ou não atender a solicitação desse indivíduo, né? Quer dizer, parece claro que, sobretudo se levando em conta que ele próprio e não o Estado ou outra instituição, marcaria com o ônus de aparelhos ligados e todo, e medicamentos e toda uma série de procedimentos, nós diríamos que a equipe, os profissionais de saúde deveriam atender a solicitação daquele indivíduo, aquele desejo do indivíduo de ter a sua vida ampliada, né? Para que ele pudesse participar de um evento específico, né? Ou vir a ter conhecimento de como ocorreu esse evento específico, né? Estar de alguma forma presente nessa data, né? Então, nesse caso, fica claro que o tempo certo é um tempo que, de alguma forma, foi determinado pelo próprio indivíduo, porque ele corresponde ao desejo, ao anseio daquele paciente de estar presente em uma determinada circunstância. Da mesma maneira, nós poderíamos imaginar um paciente que poderia ser ainda jovem, mas que não resiste, sobre o ponto de vista físico e psicológico, mas a um tratamento extremamente doloroso. Então, esse indivíduo pede aos profissionais de saúde que não venham a introduzir procedimentos que, de alguma forma, sejam invasivos, de forma a prolongar a sua vida, né? Esse indivíduo, nesse caso, ele poderia vir a termo, né? Sua vida poderia vir a termo antes, justamente pela não introdução de aparelhos e medicamentos que pudessem prolongar essa vida. Isso tudo aponta para nós, e essa é a questão relevante aqui, é que, hoje em dia, a morte é muito mais um fenômeno social do que um fenômeno natural. Isso sem contar as diferenças que nós podemos encontrar entre o modo como a vida de pessoas com poder aquisitivo são prolongadas e o modo como a vida com pessoas sem poder aquisitivo ou, de alguma forma, marginalizadas pela sociedade, é sempre encurtada. Encurtada por falta, muitas vezes, de atendimentos os mais ridículos e básicos possíveis, né? Eu não sei se vocês se lembram, acho que poucos anos, uns dois anos atrás, de um paciente que morreu em frente ao hospital da Unimed, na Barra, né? Porque, simplesmente, não interessou ao hospital acolher aquele homem, né? Que estava precisando de socorro imediato e ele acabou falecendo, né? Então, essas circunstâncias da morte, elas envolvem, hoje em dia, uma série de considerações que são muito mais sociais e econômicas do que naturais. Quer dizer, o momento, a morte certa, o tempo da terminalidade da vida natural é, hoje em dia, quase como que uma quimera, né? Quer dizer, é uma ilusão que nós temos de que existe um tempo em que o nosso próprio organismo ele se aproxima da morte, né? E a vida se conclui, né? Bom, isso nos leva a alguns termos que são fundamentais nessa discussão sobre terminalidade da vida que é a distanásia, a ortotanásia, a eutanásia passiva, a eutanásia ativa e o suicídio assistido, né? Então, o que nós vamos ver na distinção entre esses termos é que entra muito mais também aspectos políticos e aspectos, uma forma de tentar contemplar melhor o que é a percepção do próprio senso comum sobre morte, sobre a função do médico, do que uma distinção mais radical sobre o ponto de vista da moralidade, né? Eu vou desenvolver isso um pouco mais adiante, né? Bom, e agora então a outra questão dessa etapa é a quem cabe a decisão sobre a terminalidade da vida, né? A gente sabe perfeitamente que acredita-se que essa decisão é em grande parte da alçada dos profissionais da área de saúde, ou seja, é uma decisão que envolveria um certo domínio, um certo conhecimento, um domínio de técnicas que permitisse ao agente que toma a decisão, né? Saber em que condições está aquele indivíduo concretamente. A gente sabe que isso é uma outra quimera, né? Todos nós já fomos ao médico, a gente até discutiu isso na aula sobre bioética clínica, né? E esse médico, a gente já viu pessoas perguntarem, mas em quanto tempo eu tenho de vida? Isso é evidentemente uma pergunta que o médico não tem como responder, né? Por quê? Porque o máximo que ele pode dizer é quanto tempo alguns recursos podem atuar sob um determinado organismo. Mas a terminalidade da vida, ela envolve uma série de outros componentes que evidentemente não estão sobre o poder do médico, o médico não tem condições de expressar um saber sobre isso. Isso nos leva, portanto, a uma questão que também já foi mencionada anteriormente na bioética clínica, que é a necessidade de comitês de ética e equipes interdisciplinares para que a introdução de técnicas de manutenção da vida possam ser discutidas de uma forma amplificada, envolvendo não apenas os profissionais da área de saúde, e aí os profissionais da área de saúde, eu estou considerando não apenas o médico, mas também o enfermeiro, e as pessoas que, os psicólogos, as pessoas que estão de alguma forma ali, né, fornecendo uma assistência àquele indivíduo sobre o ponto de vida de sua saúde mental e física, mas sobretudo o próprio agente, seus familiares, seus cuidadores e a sociedade como um todo, né? Então, é muito importante que essa decisão, ela saia do poder médico e ela seja uma decisão assumida interdisciplinarmente, e agora, nas questões, na introdução do patamar filosófico da questão, eu vou tentar defender aqui, assumida pelo próprio agente, né? Então, se nós considerarmos, como eu já mencionei também em aulas anteriores, que uma das características nossas dos seres humanos, sobre o ponto de vista da moralidade, é a possibilidade de nós estabelecermos nossos próprios fins, de nós determinarmos ou escrevermos, projetarmos, apesar de ficar repetitivo, um projeto de vida, termos um projeto de vida, né? Parece que se isso é reconhecido como algo fundamental em nós, e se essa mesma característica nos outorga uma série de direitos e deveres, uma série de responsabilidade, essa mesma característica deveria nos garantir também o direito a escolher a terminalidade da própria vida, né? Quer dizer, eu vou defender aqui que o agente moral é eminentemente um autor da própria existência, ou seja, a sua vida é uma construção própria, o indivíduo é sobredeterminado por vários fatores sociais, históricos, culturais, religiosos, biológicos, mas nós costumamos atribuir, apesar da possibilidade de todas essas sobredeterminações, um grau de liberdade aos seres humanos, a uma pessoa. E esse grau de liberdade, ele está inscrito justamente no poder de autodeterminação, na possibilidade de um indivíduo decidir entre alternativas. E é dessa maneira que nós reconhecemos que um indivíduo, ele vai construindo, vai moldando a sua identidade ou aquilo que ele é em função de certos valores e crenças que ele possui. E é nessa medida que muitas vezes eu entendo que negar ao indivíduo a decisão sobre o término da sua própria vida significa colocar em risco todo um projeto de vida, né? Para exemplificar, vamos imaginar aqui que nós estejamos diante de uma pessoa que durante muitos anos se dedicou intensamente a determinadas causas. Foi uma pessoa que lutou contra o racismo, contra a transomofobia, uma pessoa que defendeu a igualdade de gênero, ou defendeu mais do que isso, né? O não binarismo de sexo e gênero, uma pessoa que defendeu uma igualdade socioeconômica e uma série de causas. Vamos supor que se trate de um ativista, né? Que essa pessoa seja uma ativista e que com o passar dos anos, essa mesma pessoa começa a ver a falência das suas capacidades intelectuais. E com isso, essa pessoa, ela não só, ela deixa de se posicionar sobre uma série de coisas, como ela começa a viver estados de confusão mental que podem fazer com que ela se pronunciem com relação a certas situações de uma forma totalmente antagônica àquela que ela defendia anteriormente, né? Nós poderíamos dizer que essa pessoa, portanto, pode ter um fim de vida que, de alguma forma, viole tudo aquilo que ela elegeu para si, tudo aquilo que ela considerou como sendo importante para a própria vida. Então, nós poderíamos dizer também que essa pessoa deveria ter o direito a reclamar o término da própria existência no momento em que ela não fosse mais capaz de sustentar as próprias convicções. E negar a essa pessoa esse direito significa, de alguma forma, colocar todo o seu passado presente em uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Isso só para dar um exemplo do que poderia significar, e o que significa concretamente, a recusa de que nós, os agentes morais, somos também aqueles que têm a primeira voz sobre o momento de reconhecimento do término da sua própria existência, né? É claro que em situações de demência, nós podemos dizer que outras questões também se colocam, porque a identidade da pessoa que vive a situação de demência, ela foi de tal forma transformada que talvez a gente possa dizer que não se trata mais do mesmo indivíduo, né? E aí nós teríamos um problema, porque nós teríamos uma decisão que foi anterior, né? E que precisaria, de alguma forma, ser respeitada, mas uma decisão que vai interferir sobre a vida de uma outra pessoa, porque efetivamente aquele indivíduo com Alzheimer, né? Com graus já bastante acentuados de Alzheimer ou demência, já é uma outra pessoa, né? Eu costumo mencionar em casos como esse, um filme que eu acho que é ato falho, porque eu sempre me esqueço o nome do filme, né? É, de uma mulher com três filhos, uma intelectual e que começa a desenvolver Alzheimer, né? E ela decide que ela, quando ela chegar a um determinado estágio da doença, ela quer que a vida seja interrompida. Só que, o que que acontece? Ela cria vários dispositivos para lembrá-la a ela, lembrá-la que ela chegou a esse momento. Só que, evidentemente, quando o momento chega, ela já não lembra mais sequer dos dispositivos. E aí tem uma conversa dela com o marido, em que ela vai, o marido a leva para tomar sorvete e começa a conversar com ela, você não acha que já chegou o momento de você partir? Falando de uma forma bastante metafórica. E ela vira-se para ele e diz assim, mas eu nem acabei de tomar o sorvete, né? E isso deixa claro como já não era mais ela, era uma outra pessoa. E essa outra pessoa? Será que a gente não deveria deixar que ela terminasse de tomar o sorvete? Será que ela não tem uma vida que possa, para ela, ser minimamente significativa? Quer dizer, isso são questões que a gente pode colocar justamente para tentar deixar claro que não existe uma resposta definitiva sobre essas questões. Não existe uma resposta padrão, uma resposta única. Cada caso é um caso e tem que ser contemplado dessa maneira. E é justamente por isso, como nós vimos na aula passada, né? Que qualquer proibição no sentido de impedir que o indivíduo tome essa decisão ou que seus familiares ou que os profissionais da área de saúde tomem essa decisão é um erro sobre o ponto de vista moral. Porque padroniza uma situação que não pode ser padronizada, né? Então, na verdade, o que eu gostaria de trazer aqui com essa perspectiva narrativista da própria existência, da nossa própria história, é justamente a ideia de que se nós sabemos que o fim da nossa vida ou o que vai acontecer conosco a partir de um determinado momento não está mais sobre o nosso controle, não vai estar mais sobre o nosso controle, que isso de alguma forma pode representar algo extremamente nocivo ao nosso próprio presente e ao nosso próprio passado, e à percepção que nós temos do nosso próprio passado. Quer dizer, isso geraria para todos nós, para todos os agentes que anseiam por escrever a sua própria história, né? Um mal-estar muito grande, porque justamente o momento da terminalidade não estaria mais ao nosso alcance, né? Nós poderíamos aí retomar até Aristóteles, né? Quando ele diz que a concepção de uma vida como virtuosa, como de um indivíduo, como um indivíduo eminentemente virtuoso, é algo que só poderia se dar na terminalidade da vida, né? Quer dizer, então, esse momento da terminalidade, sobre o ponto de vista filosófico, ele parece ser, e existencial, ele parece ser muito caro a muitos de nós. E isso, de alguma forma, está nos sendo roubado através de legislações que impedem que a decisão seja do próprio agente, né? Então, para ilustrar um pouco esse ponto e as contradições que esse tema envolve, eu queria trazer para vocês aqui uma fala do Conselho Federal de Medicina. Na verdade, é uma normativa do Conselho Federal de Medicina. O Conselho tem uma normativa de 2006, e essa normativa de 2006, ela caiu pouco depois, ela foi considerada inconstitucional e ela caiu por uma ação do Ministério Público, mas depois a ação foi revogada e ela voltou, então, a atuar. E a decisão, ela é a resolução 1805, de 9 de novembro de 2006, e ela diz o seguinte, Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente e de ser o representante legal. Eu perguntaria para vocês quais são os preceitos éticos que sustentam a decisão do Conselho Federal de Medicina e resgataria aqui, justamente, a ideia de assistência integral, de respeito à vontade e minimização de danos, ou seja, de minimização de sofrimento ao indivíduo. Diante de um quadro desses, o Conselho Federal de Medicina autoriza a suspensão dos tratamentos, né? E o que a gente poderia dizer, o Conselho vai utilizar o termo ortotanásia, que significa uma boa morte, né? E o termo ortotanásia, como eu mencionei em seguida, né? Que a questão me parecia muito mais política do que uma questão de fundamentação moral, né? Ele é utilizado, evidentemente, justamente para eliminar a controvérsia que existe ao redor do termo eutanásia. Mas, claramente, esse procedimento caracteriza o que nós chamamos por eutanásia passiva, que é justamente quando você retira determinados suportes, né? Ou determinados tratamentos que manteriam o paciente em vida, né? Bom, em 2009, há uma introdução de um artigo 1, há uma nova resolução, um complemento à resolução, que vai dizer, então, o seguinte, é um complemento que introduz as diretrizes antecipadas, né? A possibilidade de diretrizes antecipadas, que é justamente um documento onde o próprio agente, ele diz o que ele quer que seja feito com ele quando ele chega num estado em que ele não possui mais condições de expressar a sua vontade, né? Então, eu vou ler só o artigo para não me prolongar muito, mas... Artigo 1, definir diretrizes antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestos pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Então, na verdade, com esses dois elementos, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza a suspensão de tratamentos invasivos. Então, agora a gente vai pensar na seguinte situação, e eu já disse que isso daqui foi utilizado o termo ortotanásia pelo Conselho, mas que caracteriza o que a gente entende por eutanásia passiva. Vamos imaginar agora um indivíduo que não está ligado a aparelhos e não está, de alguma forma, tomando medicamentos que pudessem ser suspendidos, né? Só que esse indivíduo, ele é um paciente terminal, né? Ele não tem mais chances de sobrevida ou de recuperação. Ele está sofrendo, ele está sofrendo muito e ele deseja morrer, né? No caso como esse, nós não temos uma circunstância em que a morte chegaria através da suspensão de tratamento, porque o indivíduo não está, nesse momento, recebendo o tratamento, ele não está ligado a aparelhos, né? Um caso como esse, a única forma de impedir o sofrimento do indivíduo e fazer valer a sua vontade é fornecendo a ele procedimentos que possam fazer com que a sua vida chegue a termo, né? Ou seja, isso é o que a gente caracteriza como suicídio assistido ou eutanásia ativa. Então, no nosso país, a eutanásia passiva, com o nome de ortotanásia, é algo reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, mas comete-se a extrema injustiça de fazer com que alguém que não está tendo suporte por vias de aparelhos ou de certos medicamentos fornecidos em uma instituição de saúde, não possam ter a sua vida interrompida, apesar do sofrimento e do desejo de ter a sua vida interrompida, né? E aí a gente tem um exemplo clássico, né? Que eu sempre gosto de dar também, que é do filme Mar Adentro, mas que é uma história verídica, né? De um grande nadador que sofre um acidente e que fica tetaplégico. Ele não tem mais como se comunicar, ele tem como se comunicar de uma forma muito precária com o mundo, ele quer morrer, mas ele continua vivo. E a única forma desse indivíduo morrer ou, portanto, parar de manter uma vida que é praticamente quase vegetativa, ele não se mexe, ele não consegue manter relações com as pessoas, ele não consegue quase nada, é a administração de algum medicamento, de alguma substância, algum procedimento que permita a ele estar, ter, então, o fim da vida, né? Eu não sei se vocês viram o filme, né? E no filme o que ele consegue, como uma forma de driblar os dispositivos legais, se consegue uma maneira de gerar uma situação em que cada indivíduo tenha um papel ativo nesse procedimento, mas nenhum indivíduo tem a totalidade da responsabilidade ou da culpa pela morte dele, né? Então, dessa maneira, se tenta driblar a justiça, porque não haveria um culpado, na verdade, foram procedimentos que foram realizados por vários indivíduos, e ali, no caso, há uma mulher que se aproxima dele, que se compadece do sofrimento dele e tenta criar condições para que ele próprio possa realizar esse procedimento, né? Então, isso para a gente perceber o quanto, muitas vezes, essa compreensão de que a eutanásia e esses procedimentos, a eutanásia ativa é um crime, ela é incompatível com a adoção, o reconhecimento da eutanásia passiva, porque, na realidade, os princípios morais que sustentam o tripé moral é o mesmo, né? Quer dizer, o reconhecimento da vontade do indivíduo, o fim ou a minimização do sofrimento, né? E a compreensão de um indivíduo na sua integralidade, né? Bom, e o que dificulta essa compreensão? No meu entender, o que dificulta essa compreensão são três crenças que são compartilhadas pelos profissionais da saúde e pela população, a sociedade como um todo. A primeira crença é a que o papel do médico é manter a vida, é garantir a vida. O que me parece um grande equívoco, porque o papel do médico deveria ser garantir qualidade de vida, uma vida com qualidade para os seus pacientes. E a gente sabe perfeitamente que, para garantir a sobrevida de seus pacientes, muitas vezes, os profissionais da área de saúde levam o indivíduo a uma deterioração completa da sua qualidade de vida, né? A segunda crença é a crença de que desejar a morte é, em si, uma doença, né? A gente conhece perfeitamente pessoas que dizem que ninguém, a menos que esteja doente, deseja a própria morte, né? Então, essa tentativa de estigmatizar o desejo de morrer como uma coisa doentia é o que muitas vezes faz com que não seja levado a sério, não seja respeitado o desejo de um indivíduo por fim a própria vida, né? Ou para minimizar o seu sofrimento, ou para concluir a vida dentro de um determinado projeto específico que foi estabelecido, né? E aí nós temos vários exemplos de pessoas bastante famosas que, de alguma forma, se posicionaram dessa maneira, né? E Freud, por exemplo, quando, durante o período, no final da sua vida, ele tem uma carta em que ele escreve falando que os rumos que a humanidade tomou, e ele estava se referindo ao nazismo e toda a perseguição, né? Na verdade, é uma carta em resposta, né? A colegas que dizem, você precisa sair da Áustria. E ele, eu não sei se vocês sabem disso, Freud negociou a saída da Áustria, né? Ele só foi para a Inglaterra mediante a liberação de uma lista de outras pessoas cuja vida também estaria perigo, que ele queria ver samba guardada, né? E nessa carta ele escreve isso, ele diz que os rumos que a humanidade tomou fazem com que ele não tema o fim da vida, né? Eu diria mais do que isso, talvez significasse para ele que fizesse com que ele desejasse o fim da vida, né? Muitas vezes nós vivemos em uma realidade tão oposta a tudo aquilo que a gente acredita que a terminalidade da vida, ela deixa de ser algo visto como desprazeroso e muitas vezes a terminalidade da vida é percebida como parte da realização de um projeto mais amplo. E aí nós temos todos os indivíduos que de alguma forma lutaram por algumas causas que se posicionaram dessa maneira. Seria um absurdo supor que todas essas pessoas fossem doentes de alguma maneira, só porque consideraram que a terminalidade da vida ou a morte era menor do que a luta por uma causa, né? Bom, e a outra crença é a crença que foi debatida anteriormente que é justamente aquela que fala da morte natural, né? São... é a crença de que nós não podemos intervir no curso da vida porque a vida chega a um termo por si só. E como eu tentei mostrar no início, sobretudo nos dias atuais, mas talvez desde sempre, né? A morte sempre se caracterizou como uma construção social, histórica, cultural e dessa maneira a sua percepção pura e simples da morte como um evento natural é uma percepção muito frágil e que dificilmente pode ser sustentada, né? Bom, então com isso eu encerro a aula de hoje sobre terminalidade da vida e é um tema que perpassa a bioética em diversas áreas da bioética passando por questões de justiça, por bioética clínica e assim sucessivamente. Muito obrigada.